Uma das equipes de DGEM aqui da cidade de Porto Ferreira, a viatura composta pelo cabo da Polícia Militar, o Emerson e o Bibiano, acabaram localizando um homem que era foragido da justiça, onde ele acabou sendo preso. Neste momento, eu converso com o encarregado da equipe, o cabo Emerson, que vai nos falar. Emerson, como que foi a prisão desse indivíduo pela sua equipe? Nós estávamos realizando o patrulhamento, aí nós avistamos o indivíduo em atitude suspeita. Quando mesmo foi abordado, ao consultar o DVC dele, pelo COPOM, foi constatado que ele estava sendo procurado pela Justiça Federal. Aí, quando foi dado voz de prisão, foi conduzida ao plantão policial. Chegando por lá, foi realizada a pesquisa novamente, e realmente ele estava sendo procurado pela Justiça Federal pelo artigo 289 do Código Penal, uso de moeda falsa. Onde o mesmo aí permaneceu à disposição da Justiça.